Vamos aliviar o hospital um pouquinho, vamos aliviar a Santa Casa de Itápolis um pouco, essa pressão ali em cima. Quase não tem pressão. Quase não. Nossa, quase não tem pressão ali. A antiga secretária da saúde chamou eu umas três vezes pra mim assumir o setor da fisioterapia na Santa Casa. Eu falei que não. O projeto que tá rodando lá é meu, de 2010. Ela falou assim, ó, teu projeto tá aqui engavetado, eu posso engavetar ele, você vem pra assumir? Eu falei, não vou pra assumir, mas pode usar, com todo o prazer do mundo. Hoje tem pelo menos três fisioterapeutas rodando o turno lá dentro. Isso daí a minha ideia era em 2010 com a secretária antes da do Edmir. Aí tipo, ah, não pode... Ela contratou um cara pra administrar na época, ah, não pode gastar, isso deu muito gasto, não sei o que. Não sei o que lá, eu falei, porra, tá bom então. Fica entubando os pacientes aí. Fiz o respiratório, fiz o motor. Isso na época da física, eu tinha uma visão ainda de fisioterapeuta em 2010. Que eu comecei a fazer ósseo em 2014. Então, o quanto era pandemia, eu não teria talvez mudado conceitos, né? Putz! Muito, 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 muito. Na pandemia, ela ligou para mim. Ela falou, vou pôr o seu projeto pra rodar. Foi bem na pandemia mesmo. Falei, pode pôr, eu não vou, não quero esse rojão aí não. Aí começou a funcionar. Hoje tem três fisioterapeutas rodando lá dentro. Bacana, top, tora o pau. Mas... Eu não quero ficar lá dentro não. Pressão do caramba. Deixa eu quietinho na minha clínica. Trabalhando na minha paz. De vez em quando os pacientes já tiram o sono. Por causa que faltam os 10%. Você imaginou lá dentro daquilo. Para!